Osss, meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar para vocês 3 desvantagens de ser alto. Eu sou um cara bem alto, tenho 1,88m. O que acontece? Muita gente vai me perguntar se isso ajuda ou atrapalha na hora de lutar. E a impressão óbvia que fica, a resposta óbvia seria que ajuda. Quanto mais alto, melhor. Certo? Mais ou menos. Vamos entender isso agora. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. Isso vai depender do que a gente está falando, sobre o que a gente está falando. Por exemplo, dependendo da regra da luta, uma luta, por exemplo, de MMA. Quanto mais forte, mais pesado e mais alto, melhor. Sim, a gente pode dizer que sim. Na teoria sim. Os atletas mais fortes e maiores têm vantagem. Tanto que existem as categorias de peso. Você não vai pegar um lutador como o John Jones e colocar com o Conor McGregor. Porque o McGregor é mais baixo e mais magro. Mais leve. Porque é uma luta de nocaute. É uma luta em que o peso da pancada faz muita diferença. Então, se você pegar um chute do John Jones e comparar com o chute do McGregor, o John Jones vai ser mais forte. Além disso, existem as quedas e a luta de solo. Vamos dar o exemplo do Jiu-Jitsu aqui. Jiu-Jitsu é uma luta que foi concebida para o mais leve e ganhar do mais pesado. Desde que o mais pesado seja leigo. Aí, realmente, você pode pegar um lutador de Jiu-Jitsu de 60 quilos. Ele vai ganhar um homem de 120 quilos. Ganha mesmo. Desde que esse homem de 120 quilos seja leigo. Quer dizer, não seja um praticante de Jiu-Jitsu também. Porque se você pegar dois lutadores de Jiu-Jitsu com o mesmo nível técnico, um deles pesando 120 e o outro pesando 70, o de 120 vai ter imensa vantagem. Dito isso, eu como eu falei, sou um cara alto, eu não sou muito pesado. Eu peso 88 quilos. Existem pessoas mais baixas do que eu que pesam 100, 120 quilos. Mas eu tenho vantagem, por exemplo, sobre o Thiago. O Thiago tem 1,69m. Quantos quilos você pesa? 53. 53 quilos. Magrinho pra caramba, né? Então, é claro que se a gente falasse aqui, vamos fazer um Jiu-Comitê, uma luta livre, de pancadaria, de queda, de chão, a minha vantagem é gigantesca. Tenta me derrubar, por favor. Pega um rebolet, um outro e tal. Pra ele é difícil, se ele pode tentar pegar minha perna, que é difícil. Tenta me derrubar com um macho de baralho, aquele invertido. Pega aqui. Não, aquele, essa perna, essa perna me achando aqui. Ah, outro. Isso. É difícil, porque eu sou muito pesado pra ele, eu sou muito grande. Então, nesse tipo de regra, de Jiu-Comitê, ou de MMA, ou de luta de chão, luta de queda, como o judô, o wrestling, luta de nocaute, como o boxe, o peso da pancada faz a diferença. Nesses casos, o tamanho e o peso fazem toda a diferença. Se a técnica se equivaler, o mais pesado, o mais alto, vai ganhar. Mas agora vamos transportar isso pro nosso esporte, do Karatê, da nossa luta. No Karatê, a regra é por pontos. Então, não importa, bate um gueto, o que ele falou? Ele bate. Não importa se o meu for muito mais forte que o dele, não importa. Na nossa regra, isso não importa. Se ele bateu antes, ele vai ganhar o ponto. Não é? Ele bateu. Foi pra ele. Pum! Ele cai sentado. Que soco forte? Não interessa. Na regra, ó, ai, ai, ele foi mais rápido, chegou primeiro, ele vai fazer o ponto. Da mesma forma, um soco no rosto. Se ele me der um soco no rosto aqui, eu tomei. Aí o soco dele não me nocauteou. Não importa. Na regra, ele faz o ponto, ele ganha a luta. Não posso, por exemplo, me dar o luxo de esperar absorver a pancada e devolver. Não posso, porque aí eu já perdi. Então, na nossa regra, na nossa competição, o peso, a pancada, o tamanho, eles não importam tanto. Agora, obviamente que eu tenho uma vantagem, que é, a minha envergadura, se a gente trocar, fica assim, se a gente trocar um quesanjo do quia, esvagarzinho, o meu chega antes. Então, eu vou fazer o ponto sem que ele faça o ponto dele. Eu tenho essa vantagem. Por mais que ele se estique, se eu me esticar, eu chego primeiro. Então, isso é o evidente. Então, essa vantagem é evidente. Agora, eu vou falar para vocês três desvantagens que eu tenho por ser muito alto. Primeira delas, velocidade. Evidentemente, preparo muito mais o quê? Forma de luta. Para contar, a gente vai junto, tá? POP! Esse é grande. Isso é evidente. Aí, claro, pode ter alguém que argumente, não, você é muito rápido, você consegue, mas duas pessoas iguais, uma alta e uma baixa, a baixa vai chegar primeiro. Isso é evidente, isso é lógico. A pessoa vai terminar o percurso primeiro. Então, eu tenho que me esforçar muito mais até do que o normal para poder ser rápido. Para que a gente possa, então, sigo lá nessa velocidade, vai, OP! Eu tenho que me esforçar para caramba para ter uma explosão muscular maior que a dele. Porque se a gente tiver a mesma explosão, ele vai me ganhar na velocidade. Então, essa seria a primeira desvantagem. Segunda desvantagem, área para bater. Ó, abaixa um pouquinho na base, ó, ele se fecha todo aqui. eu tenho poucas opções agora. Né, eu posso tentar entrar um chute aqui, aqui está difícil para mim, soco embaixo, então, praticamente impossível. Para eu socar embaixo, olha o que eu teria que fazer, encostar meu joelho no chão para bater, ou seja, inviável, né? Então, me sobra o rosto dele. Aí, eu vou no rosto dele, ele defende, ou ele tira para o lado. Então, me sobram menos opções. Agora, faz assim, por favor, vamos inverter. Por exemplo, eu estou aqui todo fechadinho, bate chugando. ele tem essa opção perfeitamente, ele vai me bater. Por mais que eu me feche, para ele, ele está em uma posição confortável, ele consegue me socar aqui. O rosto fica mais difícil? Fica mais difícil realmente. Para mim é mais fácil, mas ele tem essas duas opções. Então, eu fico sempre sem saber? Eu deixo o rosto à disposição? Não. Então, eu protejo aqui? Então, o mais alto tem mais áreas para você bater. Eu, quando luto com gente mais alta, eu bato guiato que tio dan direto. Quando eu luto com gente mais baixa, muito mais baixa, é uma coisa que o adversário já sabe que eu não vou usar. O soco na barriga. E a terceira desvantagem é a seguinte. A distância. Mas, espera aí. Você não falou que a distância tinha vantagem? Depende. Aqui eu tenho vantagem. Aqui, a vantagem é dele. vira um jogo, uma disputa para quem se coloca em uma distância melhor. Se ele conseguir, chega para trás. Aqui, a vantagem é toda minha. Toda minha. Então, ele tem que untar ali. Aí, eu já não chego também. Então, beleza, estamos empatados. Se ele conseguir anular a minha distância e ele conseguir, de alguma forma, comer a minha distância, chegar perto, aqui a vantagem é toda dele. Nesse momento, a vantagem é toda dele. Porque o meu golpe está muito curto, então eu não vou conseguir marcar ponto nenhum aqui. Ah, mas na vida real, eu poderia dar cotovelo. Eu poderia, mas lembra que eu estou falando agora de competição. Esse vídeo é específico para dizer de desvantagem uma competição. Claro que se fosse uma luta real, aqui está tudo tudo certo. Eu posso usar cotovelo, agarrar, jogar de cabeça no chão. Mas, numa competição, se ele está aqui, para mim, eu vou curto. Eu vou ter que tentar me ajeitar. Para ele, está perfeito. Então, nessa distância aqui, eu vou ter que ficar andando para trás. Eu vou ter que tentar me reposicionar e eu vou acabar me enrolando. E outra coisa, pensa bem, uma pessoa que está lutando para trás, é mais fácil dele me atacar. Ele vai vir com um embalo. Eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para voltar, porque é difícil. Até dá para fazer, mas é difícil. Então, se ele conseguir cruzar essa minha distância aqui, por exemplo, como ele pode fazer isso? Olha lá no lado do golpe meu. eu pego e dou um golpe. Ele defende. Não está parado. Ele defende. Agora a distância dele. Então, eu me ferrei aqui. Ou eu vou ter que agarrar, ou eu vou ter que correr, ou vou me embolar. Então, esses são três momentos de desvantagem. No começo da minha carreira de lutador, eu tomava muito ponto assim de contra-ataque. Eu atacava, o adversário defendia, e aqui eu ficava vendido. Hoje eu já sei o que fazer. Eu criei aí uns segredinhos para anular isso, que eu não vou falar. Mas eu quis fazer esse vídeo para mostrar que no nosso tipo de competição, de ponto, nem sempre o mais alto leva vantagem. Se vocês repararem bem, os grandes campeões raramente são os mais altos ou os mais baixinhos. Existe um tamanho ali que eu chamaria de tamanho ideal, por volta de 1,80m, em que você consegue aliar a velocidade com o alcance. Então, essa faixa aí de 1,80m, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ela é ideal, no meu modo de ver. Passou muito disso? É que é raro você ver um grande campeão de comitê com 1,90m, 1,95m. É muito raro. E também é raro você ver um grande campeão de comitê com 1,60m. É bem raro também. Então, essas eram as três desvantagens de ser alto que eu queria mostrar para vocês. Oss!